e aí para quem não tinha visto o triciclo direito é esse triciclo aí é uma motinha 85 caixa de marcha de chevette de quatro marchas para frente e uma para trás diferencial de chevette é roda alho 13 os fechos de mola é para mil quilos o para-choque de caminhão aproveitado perfil 2 polegadas metalon 50 30 50 30 que liguei esse principal ali ó esses outros aqui subindo é 20 e 30 é para quem já sempre fica me cobrando o que foi gasto depois no final de tudo a gente vai estar fazendo um vídeo mostrando o que foi gasto de material o que levou né de chapa de tudo no mundo para gente explicar vocês de é ainda falta para botar o amortecedor estabilizador na dianteira falta colocar os amortecedores de atrás também que eu não coloquei só coloquei no local mas ainda falta para os parafusos falta a mola da frente também vou mostrar vocês como é que faz é bem simples mas tem gente me pedindo os vídeos não tem que não viu ainda apesar que eu já fiz mas tem é a altura que só que ficou 70 centímetros de altura do chão até a partir de cima depois que botar a mola na frente eu vou ver qual foi a altura que ficou do motor da moto para o chão aí só vai saber depois a caixinha revessora tem vídeo também dela mostrando como a gente fez aquela caixinha revessora a gente chama caixinha revessora mas na verdade caixa 90 graus caixa revessora quando tem a ré esta aí já tem só faz mudar o sentido de a rotação o sentido sai para lá e muda para trás né sai para lateral e depois muda para a parte de atrás da caixa diferencial é os amortecedor que eu uso ali é amortecedor de fusca amortecedor traseiro do fusca não tem não tem não tem como é que eu posso dizer essa buchinha tem um parafuso assim bota umas buchas de borracha por cima dele é o para choque aí como ficou que ontem ontem eu fiz o vídeo mas não mostrei ele porque já foi tarde que eu terminei ele está um pouco meio assim porque o para choque ele tem um detalhe meio torto aqui ó a gente não vai mexer nisso não se você vê tem uma barroquinha aqui mas isso aqui foi quando foi foi feito ou bater alguma coisa assim ocasionou esse empenãozinho aqui está o sistema de passar marcha tem vídeo também aí no canal passar a marcha tudo bem é um copiador de marcha já o sistema de passar marcha tá lá de baixo e só copia que quiser ver como foi feito tem vídeo também é o restante só vai sair nos próximos vídeos que a gente vai estar fazendo alguma coisa é é sim aqui também os parafusos eu comprei uns parafusos logo maior aí não deu botei uma buchinha de cano fiz uma buchinha no torno ali cortei mas você pode cortar na esmelhadeira mesmo na serra marco qualquer coisa e botar ali ó porque se você precisar colocar uma uma molinha a mais é só trocar a mola porque por a diferença de preço dos parafusos não compensa você está comprando é um parafusos pequeno é quase o mesmo preço do grande ali fiz um calço subindo tem um calço dali para colar parece se eu não me engano é 20 centímetros a altura mas isso aí no final a gente passa um vídeo mais específico é mostrando aqui tem reforço por tudo que é lado deixa eu ver se eu consigo mostrar a vocês tem um reforço do centro até ali e outro nas laterais é um do lado de cá e o outro do lado de lá isso é para não deixar que a moto arrede aí dali fiz um reforço pouquinho do que ele perfil enriquecido para frente né é um sistema bem simples carroceria todos já estão sabendo que é um metro sessenta por um e dez e quarenta de altura né o gigante ali ele tem da base de de cima até parte de fora fora não de altura tem oitenta centímetros e o restante a gente vai postar nos próximos vídeos esse era só para mostrar a vocês como é que tá chegando agora também pensa que a gente não tem os vídeos tudo né só mostrando esses detalhezinha ao pessoal tiverem gostando do vídeo e quiserem se inscrever não custa nada de graça você só vai ter a ganhar né eu já fiz o teste dela aí e depois a gente vai fazer mais teste ainda se gostou deixa o like fiquem todos com deus e até o próximo vídeo se deus quiser